Olha só que lugar incrível, gente. Meu, no beiro do rio, olha só esse tamanho desse ponte aí, cara. Meu chapéu, velho. Vai beirando toda essa costão. Nossa, cara. Tava fazendo uma Time Lapse até há um tempo atrás. Depois eu coloco pra ver aqui. Mas assim, é sinistro, sinistro. Muito bonito, cara. Olha que coisa mais linda. Nossa, o ventinho tá... Tá bem gelado. O ventinho de geladeira, né? É, o ventinho de... Sei lá, o ventinho geladão, assim. O ventinho de perna toda. Olha os carrinhos estacionais. Olha a coisa boa. Olha a cachorrinha. Olha o taguinho, olha. Como poder, cole? O poder? O taguinho. Vamos para o Brasil. Vamos para o sol agora. Vamos para o sol agora. O sol agora. Ai, o sol agora é que está treinando. Vamos para o Brasil. Argentina... Como é linda. Argentina... Como é linda. Argentina... Como é linda. Argentina... Argentina... Que coisa mais linda, cheia de graça Gata, você é tão lindo Parece o pedaço da Patagônia Argentina Parece a Patagônia Aqui sim é um fermento com o pincel, né? O mínimo detalhe Aqui Deus sentou e falou, olha Olha lá Ele ou não é? Sim, pera ou não? Sim, pera ou não? Sim, pera ou não? Cara, valeu a pena Valeu a pena E a gente vai pegar o porto do sol, fantástico, não tem nenhuma nuvem Tomara que a gente consiga sair dos montes pra que se não vai tampar, né? E vai de volta aqui, ó. Coído do filme! E vai de volta agora, é bravo, né? Oi, senhora! Tá subindo? Tá. Tem um pano aqui, bem aqui no pano. Tá, é. Oh, o balão fechou! Aqui lá? Ó, 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 ó. Uma copinha. Harley Davidson. Precação. 60 km por hora. Egonizada. Cara, eu não sei se a carretera austral vai ser tão bonita quanto esse lugar, tá? Mas esse aqui, ó, me surpreendeu. Porque eu não imaginava que tem um percurso tão bonito assim, né? Ah, tem um camping ainda, cara, né? Imagina campar aqui do lado. Isso vai funcionar, cara. Nossa, as cancinhas. A estrutura, o cara tá com um banho ali, pá, dormindo quentinho, banhecer, cafezinho lá do Lagoa. Fazer a fogueira de noite, tocar o violão. Comer os marshmallows, né? E aí, galera? Vamos viajar, né? Vamos viajar, vamos viajar. Igual a gente conheceu um cara do Rio Grande do Sul, um senhor já. na idade de passar nossos pais, né? Ele tava no motorhome assim, ó, super top, tá ligado? E aí, conversando com ele ali, ele comentou assim, É, dinheiro a gente não tem, né? Mas, história pra prontar? Disse ele com um motorhome que vale aqui uns 500 mil reais, né? Mas, realmente, ele falou que tinha rodado já 500 mil quilômetros de moto, cara, antes de comprar um motorhome. É um espírito aventureiro, né? Com certeza, ralou muito pra comprar, não foi do dia pra noite. Mas, essa é a graça. Cara, viver e conhecer lugares, porque a vida passa depressa. Cara, e que lindo! Sim, cara, olha só um monte, né? Sensacional! Ah, que coisa mais linda! É, Rota 40 surpreendendo! Bem que será que a Rota 40 é bonita pra caramba? É? Sim. Se ele tá indo pro Chuaia, tu pode ir pela Rota 40 ou pela Rota 3. Só que a Rota 3 é mais mão, né? Mais perto. Pra quem vem do Brasil, tá de Buenos Aires. E a Rota 40 tem que atravessar a Argentina, né? Só a gente fez. É mais longe. Só que depois, só alegria, né? Não sei como quem optou no percurso, né? Mas, um dia, quem sabe, aí eu faço. Permitir voltar na pauta. É. Ó, realmente, ali não é neve, né? Não, aqui não é, a gente tava mais longe. Será que não? Mas o que é ali? Aqui é areia, tipo areia. Hum... Mas dá pra ver que a areia aqui lá era bem branca, tá? Fashion, uma de areia branca. Tem uma guarda do parque, ó. Aqui parece muito cena de parque dos Estados Unidos, né, cara? Tudo que a gente vê aí nos filmes e tal. A galera vai pras férias e tal. Vai um lugar assim, ó. Até essa arvorezinha, parece um pinheiro, né? É. Muito top! Ai, ai, ai. Tá? Ah, cara, olha só que massa, a gente vai pegar o porção certinho, né? Olha, parece que a pele é de um branco também, né? Olha aí, é. Poxa, o GP não, olha. Olha aí, o mais surreal é que agora já é 9 horas da noite. Muito divertido, sim. 15 para as 9, velho. Olha a cabana, olha. Deve ser uma fortuna também para focar ali, né? Pode, né? É. Mais de 500 pilota. Será que 200 é milão, né? É. Três dias é 800 pilota. Agora, está aqui. Mais de 500 pilota. Ah, cara, olha. Tudo bem. É, sim. Fala. 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 Tem uma roda de outra cor, tu viu ali? Não, gostinho bem claro, me laça. Olha que massa. Nossa, paredão gigante, cara. Tem o que, uns... Esse é o tamanho de um prédio de, sei lá, 15 andares? Meu amor, escondeu aqui, ó. O vídeo tava sequinho assim, ó. Dá pra ver lá o morro. Ah, era, passou da fonte, né? Vou colocar uma GoPro na minha cabeça aqui, ó. Pra todo mundo olhar e colocar no vídeo, porque... Fico falando aqui, né? Quem assistindo vai conseguir ver tudo. Olha, mas... É... Vareloge, tá? Deve, né? O que que a gente não correia? Gosta parques. Ah, tem um... Olha aqui, bonitão. Olha! Coisa de perfeito. Coisa de madeirinha. Coisa de perfeito. Coisa de perfeito. Agora é neve? Será que é neve? É Isso aí Nossa, olha a muralha agora, vários morros lá Meu Deus, olha aqui ó, segurou? Nossa, segurado Espera colocar até uma tenda lá pra segurar Nossa, é tudo morro ó Tem o rio e tem os montes, cara, sensacional Imagina andar de caiaque ali Será que é muito fundo esse rio? Deve ser, né? Deve ser, sim Será que tem crocodilo ali? Não sei Água gelada, será que eles moram? É, eles são répteis, né? Não sei Sente frio? Não sei, não sente frio O peixe também, como que o peixe vai assistir frio, né? O cara mora na minha água O cara mora na minha água Tem que o répte não fica só na água, né? Tem que o répte não fica só na água, né? Tá bem do lado da rua, a cabana Olha que lindo Tá escrito vendo? Meu Deus do céu Me segura Imagina Olha lá o pôr do seu suplemento Vem na frente da casinha Ah, mas eu não saia mais de casa Neva Nevaria aqui Por que que neva, né? Sim, aqui no pé, com certeza Que ia nevar Dá sol também Pôr do sol na frente de casa Um lago bonito desses Nunca parece que você me enviando na tua rua Tá aqui a loja? Como trazer muitos eventos Ah Pra loja cópita Aí Aí É tudo o seu objeto Sensacional A senhora ali? Não Ah Meu, dá vontade de parar, né, cara? Acho que a gente tem que parar, amor? Vai dar por... vai... vai se... vai se... vai se por ali Mostra o lugar pra gente parar A gente vê o pôr do sol na beira do lago Ixi, será que vai ver depois? Vai né Tô com o meu recommending Tá um monte de preço É esse pôr do que pior são? Com os 10 minutinhos É o S3K41? É Não vale a pena, né, uma meia horinha, né É, mas o que dá, dá o resto no escuro, né? É, vamos tocar, quando ficar mais laranja a gente para. Ai, dá muita dó, tchau. Tô na mente que o caminho ia dar muita curva aqui. Meu, cara. Parece que tá. Fazia muito tempo que o caminho era tão bonito assim, cara. É, muito bonito, mas não parece no filme. Parece de mentira. Não, com esse pôr do sol parece muito filme, cara. Vira e mexe, tem uns carinhos com a nada aí, né? Não, não, não. Olha lá, é só lhe. O quê? Só foi, mano. Ah. Canto tem nada, tem. Vai desconto aqui, mano. Vai desconto aqui, mano. Vai desconto aqui. Vai desconto aqui. Ah, não. Vai desconto aqui, mano. Olha lá, né? Vai desconto aqui. O ronco dá pra ver com bastante. Faz sentido, né? Porque pra lá é Bariloche. Atrás dessas mãos do Bariloche. É, pode ser que ela... A gente vai atacar, né? É. Porque lá a Bicapia está atacando, né? É. Você tá alto aí, então, na Bicapia, não? Sim. É que esse morro aqui é grande, por isso que eu tampou ele. Não sabe por que que você fica. Mais um campeão. Um campeão. Um campeão. E o quarto que ela vê as contas. Não quer ficar aí, não? Táechobe. Aqui não. Napos. É segurada. Sim, obrigada. A CIDADE NO BRASIL É isso aí. É isso aí. É isso aí. E dali... Lavanda, né? Pelo menos é assim que a gente tá chamando. Se é lavanda, eu não sei. É, vai pra gente... É, tá batizando e lavando. Eu aproveito aqui o cheirinho. Minha hora que eu abri, eu não passaria o cantor. Vamos assistir agora. Agora. Agora, baby. Parece desinfetante. Olha se esse outro lavanda é usado pra acalmar, né? É, é isso que as pessoas passam aqui no Brasil. É. Pode ser, né? Você acha bem natural? É. É, não é assim. Não é assim, não é assim. Não é assim, não é assim, não é assim. Usado até a ilusão e mais a gente usa. A ilusão de gado, se a gente pegava o óleo essencial de lavanda, não é? Não é assim, não é assim. Se você olha o óleo essencial, não é estranho, não é? Direito da ilusão. É, eu tô segurando. Ah. Não sei. 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 Com a transmissão? Erra. Não sei. Valeu. Olha, por que seja? Você viu будто elas disseram às coupleiras da gente, não? Não sao essa disparância de qualquer jeito? Ah. Não é o grave, especialmente. A gente não pegou tanta frete aqui, né, cara? Boa sorte, né? Vou ficar na cidade. A cidade urbana. Vou colocar a placa de fiscalização. Não tinha a velocidade. Pois é. Eu quero fiscalizar. Acho que tá em 60, né, por causa disso. É, acho que é 60. Não solta a flechinha aí. Dá pra eles agora. Que bebeira, né? Me dá um moranguinho aí. Viu um... Viu a foto, ele me deu fogo. Moranguinho? Viu um moranguinho, tá? Parece que é o mais... O sol, ó, me deu. Hum! Aquele é até gostoso, né? Cara, que imagina isso aqui num... num chuparate bom, sabe? Ai, sabe aquele chuparate dentinho assim? Não tem gostoso. Tá até num bolo isso aqui, né? O sabor dele... É diferente, parece, né? Tá bem, sabe? Tá bem, sabe o outro, né? Tá bem, sabe o outro, né? Tá bem, tá bem? Tá bem. Tá bem. A gente se vê no saco de limbo. É um cargueiro. Não, não. Não, não. Não, não. Olha só esse lugar cara, Vila Angostura, é isso ai, Vila Angostura, finalzinho do dia, não acredito que tá aqui a 9 horas da noite cara, é muito diferente pra mim isso aqui, no Brasil não existe isso né, nem na hora de verão, super cheiroso, olha só, casa de barco, um baita de um hotel lá, não sei o que que é, mas é surreal o negócio, muito bom, muito bonito, e aqui é um parque, parque nacional, não me lembro o nome, mas tá gravado aqui, eu vim gravando o percurso né. Cara, valeu a pena ter vindo por essa rota 40, porque o lugar é fantástico assim, é esse parque cara, é mano, muito bonito, eu deixei o vídeo aqui na íntegra pra vocês, vou deixar ele rodando, pra vocês poderem acompanhar e ver os melhores momentos, os trechos né, que a gente passou, porque é fora de série. O que que tu achou Thalia, do vídeo lá, do local, que a gente passou agora? Maravilhoso, muito, 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 muito lindo. A foto? Sim. Chegamos aí na mini praia, esse aqui é o Rio Negrinho, esse aqui, muito bonito, muito bonito. É, vimos ali o finalzinho de tarde, muito bom, muito bonito, mas temos que tocar em diante, porque temos muita estrada pela frente, tá marcando GPS aí 3 horas e 40 minutos ainda. É bem certo que, como já tá anoitecendo agora, que a gente pare a viagem e continue só amanhã, mas primeiro a gente precisa sair e encontrar um bom posto, um local pra tomar um banho, comer, descansar e amanhã acordar cedinha e seguir viagem. Então, hoje aí, foi o sexto dia de estrada e amanhã tem mais. Amanhã a gente continua a saga aí e é tudo certo, se Deus permitir, tudo correr bem. amanhã, amanhã estaremos no Chile, Chile. Puerto Monte, a região dos lagos. Ó, aliás tinha uma placa, viu? Viu o dia das montanhas? Pontos de ônibus, olha só que bonito, ó. Despensa, olha só, cervejaria. É, é o máximo novo pra larejo aqui, ó. Cabanas, pra cá. Restaurante. Restaurante. Será que para e tá funcionando? Olha, cedinha aqui, né? Um dia, amor. Um dia. Olha as coisas. Uma coisa de cada vez. Na real é que a gente tem que pegar uma parrilha, né? Tem que mandar um churrasco argentino aqui, ó. Então, eles devem ser, ó, aqui também é. Floriano de Cafeteria. Bem, nossa. Será que é muito caro? Ah, deve parar uns 250 reais aí, né? Acho que mais uns 300, né? 300 pila eu tô achando. Ah, se pegar tudo que os olhos querem. Um cafezinho deve ser um sem pila ali. Ai. Cafezinho, bolinho, sem pila. Parece. Esse local aqui parece muito com o filme que eu assisti. Acho que é livre. Mostra aquela menina fazendo aquela trilha lá. Na verdade, trek de 90 dias. Ficou bem na hora. Ficou passando pelo barco Patagônia. Ó, a UAPA Parilha é esse instante aqui, ó. Vamos lá ver quanto custa. Fala pra gente ir de boa, porque a gente gastou muito com o bem-pê, né? Isso. Esse aí. Caraca, mano. É realmente uma cidadezinha, ó. Nicoleto, restaurante. Ah, cheguei de cara, né? Fabião, não sei o quê, La Posta. Ó, a Parilha Patagônica tem ali, né? Vermelho, restaurante vermelho escrito. É, a Parilha Patagônica. Conseguimos comentar daqui, ó. Aqui, ó. Olha. Olha. Olha as coisas bonitinhas, artesanatos. Olha isso aqui que bonito, ó. Ó, como lá em cima, ó. Aham. Ó, tá corretta. Ó, Aventura Pro Shops. Ó, Otley, Lago da Otley. Aqui é mais barato também, de novo. Olha aqui, tá no snowboard aí, hein? Em 600 pés, vire à direita na Avenida Ciente Lagos, Punta Nacional 40. Não tem esse hemáforo aqui, né? Não. É, ele vai com a base da região. Ok. É. Esse aqui é bem movimentadão, né? Nossa, bem, bem turística parece ser. É? Também é linda, né? Muito bonita. Não, o local aqui é sensacional. Ó, aqui também é um restaurante. Que pizzaria, né? O nome é Vila Lagostura. Turista Chocolate. Hum, tem arrozadato. Tem arrozadato. E aí aqui a gente vai sair, tá? Vamos voltar, né? Pode pegar aqui? É, acho que entra pra cá. Aqui tem um posto. Estaciona um posto pra gente procurar alongar pra dormir. Né? Vê mais e menos. E aí vai pra comer no... Pega wi-fi, você diz ali? É. Posso ir aqui, será? Acho que pode. Vai no posto ou vamos voltar? Aqui ó, vai no posto primeiro. Entra contra a mão. Entra contra a mão. Siga na direção sudoeste da boulevarda. Vem pequeno, posso aqui? É, tá nem tendo lugar pra estacionar. Não, tá aí, confira lá pra estacionar. Entra no contra-mãe, vamos sair contra a mão. Tá, então espere um pouco. Vamos pra lá, né? A gente pega no restaurante também, que é que vai. Ó, tem um... Apareceu algum posto de gasolina aqui. Apareceu algum posto de gasolina. Ó. Fala pra entrar aqui nessa... Esquerda? Uhum. Esquerda. Nossa, que cidade linda! Coisa de filme, né? Coisa de filme total. E ela é bem apertadinha assim. Bikes, bicicletas. Ei, dá pra logar bike aqui. Na verdade, bike era sem máscara. Olha que lindo lá os motocross. Fala de serviço. É, a gente tá nos Estados Unidos. A gente tá no filme americano. Hum... Na próxima rua, cara. Será? Mesmo? Lá em cima? Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Ó que uma veterinária. Ó. Ó. Vai ter lá, né? Vamos voltar. É, eu desia pra cá. Então só tem aquele português na cidade, aquele lá, tá? Ó. Olha aqui. Então é. Olha lá, borracharia. Ah, borracharia. Então, é só que vai virar e daí vai subir lá onde também subiu aquele carro. Aqui em cima. Línea direita na A3J de Levares e depois línea direita na AL Barbagelata. Olha a estrela direita. Línea direita na AL Barbagelata. Onde que a gente vai no york when here? Línea direita. Que des Debe Nära, que besteira ao hitch. Ó. Ei. Escrita? A polícia fazendo vidro e colar Serra o bairro Mas é solto, olha aqui Olha assim, o lugar aqui é com muito Muito charmoso, né? Vamos morar aqui Vamos morar aqui